Como conquistar uma mulher? Conquistar uma mulher não é difícil. Difícil é conservar. Mesmo assim, a maioria dos homens se depara com esta dificuldade um dia. Leia estas dicas para aprender como agir da forma correta com aquela garota que você sempre quis. 1. Vista, se bem. Roupas passadas, limpas, sem rasgos ou furos, traje próprio para ocasião, use um perfume bem agradável, tome banho todos os dias, corte as unhas com frequência, escove os dentes, evite mau hálito, engraxe os sapatos, corte os cabelos, mantenha-os penteado. Você não precisa ser bonito, mas tem que manter uma boa aparência, isto é, ter boa higiene e um bom visual. Nenhuma mulher vai gostar de um homem sujo, roupas amassadas, com unhas sujas e grandes, com mau hálito, entre outras coisas. Procure ser bem caprichoso consigo mesmo. 2. Tenha um porte digno, como se você fosse um cavalo de raça. Ande ereto, de cabeça olhando para frente, e não cabisbaixo, pessimista e assustado. Não ande corcunda, isso é horrível. Mulheres gostam de homens orgulhosos consigo mesmos, sem, contudo, que estes sejam vangloriadores das próprias qualidades. 2. Mostre que você tem um espírito indomável, que você é otimista no jeito que se porta. E ser otimista na vida em geral não faz mal também. 3. Sorria bastante. O sorriso é um ótimo atrativo, desde que você tenha cuidado bem dos dentes, não tendo cáries e outras coisas do gênero. O sorriso é uma qualidade que mostra muitas coisas boas sobre você e mostra que você está de bem com a vida, que não é um mal-humorado, que você tem capacidade de gostar das pessoas e contagia e atrai, e só não dê sorrisos 24 horas por dia e varia um pouco o seu semblante. 4. Mas não subestime o poder do sorriso sincero, que ainda lhe fará bem à saúde. Veja como os políticos sorriem bastante, porque será para conquistar eleitores. O vendedor também sorri, para ser confortável ao comprador. Enfim, sorria. 4. Cuide bem da sua saúde física, pois assim terá mais entusiasmo e ânimo. Nada pior do que um cara desanimado, nunca conquistará ninguém. Faça exercícios físicos, caminhada, esteira, bicicleta ergométrica, enfim, você pode escolher o que quiser praticar. Sua alegria aumentará, transparecerá no seu rosto. Será uma coisa atraente, além de que seu corpo ficará mais esbelto, evitando aquela barriguinha de cerveja. 5. Não fale dos seus defeitos para ninguém, nem fique falando das suas qualidades. Deixe que se descubra por si só. Ficar contando vantagens e ingenuidade, é muito feio. Você vai se encobrir de mistérios que a mulher terá prazer de ir descobrindo sobre você aos poucos. 6. Leia poesias e outras coisas. Aprenda a ser romântico e a dizer coisas belas. Por isso, é bom ler bastante coisas do gênero. Assista filmes românticos, extraia os bons exemplos de romantismo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Wikihau 8 e ativar o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe o vídeo completo no nosso canal e fique por dentro de todas as dicas e tutoriais. Até a próxima! E até a próxima!